Salve rapaziada, Castor aqui, hoje eu quero pedir pra você, rapidão, antes de começar o vídeo, que você venha aqui na loja de itens, certo? E coloque eu como apoiador, só clicar aqui em Apoio Criador, Castor, pessoal, não ter aceita, que ali do lado já vai estar ali a criador apoiado. Então é isso galera, fica com o vídeo que o vídeo tá muito louco, é nóis e valeu! Vamos cair diretamente aqui em favelinha, procurar um load razoável e rushar já pra paraíso. Se fechar aqui né, se não fechar aqui eu tenho que ir pra outro lugar, logicamente. Não achei uma arma boa, pump, bode, eu deveria ir nice, caiu o cara aqui? Parece que sim, não sei se caiu o cara aqui, pela minha verdade. Estou sem baú aqui, opa, pela verdade caiu sim. Vou pegar um pouco de material, se esse cara descer aqui eu vou ter que usar material pra tretar com ele, fechar um pouco longe. Vou ficar esperto. Desceu, morreu de queda? Não. Boa, aí uma escarra dourada, não, pede. Tem outro balde aqui dentro, tem trap ali do outro lado. Mais um xodão, outro xodão. Deixa eu ver se tem carrinho, ah não tem carrinho, dá tempo de lutear aqui. Meu Deus, outro xodão mano. O jogo tá bem mais bonito né, tá bem mais claro também. Acho que é porque eu tava acostumado assim com a névoa da temporada 7 e meio que eu desacostumei do... Nossa, 12 novas, que coide. Bicho ó, Deadpool moleque. E sim, vermelhão. Vambora, falei Deadpool mano, faz tempão que eu não vou. Qual o sentido né, Deadpool voar. Eu não vou saber voar mais rapaziada. Definitivamente eu acho que não dá pra voar mais. Tem o Overboard aqui. Vamos lá. Muito mais rápido mano. Coisa pirata aqui, vamos dar uma olhada. Acho que não tem ninguém. Vamos mais ou menos pra onde eu acho que tem. Vai ter gente. Tô pra cá mano. Via de lavarejo, normalmente sempre tem cara. Isso é bem mais claro, tá bem mais bonito o jogo mano. Tá mais limpo também. Eu acho que dá essa impreensão, ó aqui tá normal, tá ligado? Mas quando você olha pra lá ó, que deve dar a impreensão é porque você consegue ver o coisa aí. Dá muito mais a impreensão que tá bem limpo. Perto do vulcão, porque tem muita gente caindo lá perto. Caraca, pegar essa de Eagle. Pegar isso. Meu Deus, cara chatão. Perdi uma kill, mas tá bom. Pelo menos levei dois. Vai lá, vai que eu vou pegar o ferro dele, né? Que mais fácil. Com medo de ser rasgado. Ai que medo. Meio to full. Vambora. Achei. God. O cara nem viu da onde veio, moleque. O cara nem viu da onde veio. Cadê meu snow? My snowboard. Cadê meu patinete, man? Patinete. Uhul. Nossa, meu patinete deve ter voado muito longe. Não lembra onde tá meu patinete, cara? Eu preciso de uma patinete. Eu não consigo viver sem meu patinete. Aqui. Caramba, tá chegando outro, meu irmão. Matei um. Matei um. Pode. Caramba, o cara é chatão, mano. O cara é enjoado. Outro cara voando, mano. Também que eu tenho fogueira. Falando que acabou o material agora, né? Doe, né? Doe, né? Nada. Oh, cheio. God. Matei de queda. Ou não. Não sabe o que deve ser. Pode. Isso aqui não dá de ir pro Brabs. Veja então, rapaziada, é isso. Deixe seu like aqui embaixo, não se esquece de se inscrever. No mais é isso, galera. Valeu, falou e tchau.